Já estamos de volta e como hoje é dia mundial do meio ambiente, a gente vai conhecer uma organização internacional que busca contribuir para a evolução individual e coletiva. A Nova Acrópole está presente em mais de 100 cidades brasileiras. Uma delas é de fora, na zona da Mata Mineira. A integração do ser humano com o meio ambiente não se resume apenas à preservação, mas também à restauração dos ecossistemas degradados, a recuperação de áreas desmatadas, a revitalização de rios poluídos e a conservação de áreas naturais são medidas essenciais para a construção de um futuro mais equilibrado e saudável. Uma organização sem fins lucrativos que ajuda nessa integração é a Nova Acrópole, Escola de Filosofia. A instituição oferece oportunidades para se desenvolver por meio de oficinas, trabalhos voluntários e cursos de aprofundamento. Todas as atividades que nós fazemos em Nova Acrópole têm como objetivo fazer com que o ser humano tenha mais consciência, que esse é o verdadeiro sentido da educação, ou seja, extrair, não é colocar algo no ser humano, é extrair de você o que você tem de melhor, te ajudar a tomar mais consciência da sua vida, te ajudar a viver com mais sentido, com mais significado. E isso envolve ter um contato, um olhar mais profundo com a natureza. A gente perdeu esse tato com a natureza, a gente parece que só está utilizando dela e esqueceu de se relacionar com ela. Então, quando a gente se relaciona com a natureza, a mesma harmonia que ela tem, a gente consegue obter também. Então, existe essa necessidade do ser humano de se conectar com ela e se harmonizar, tendo em vista que ele também faz parte da natureza. No último domingo, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, a organização promoveu uma ação no Morro do Imperador, em Juiz de Fora. Voluntários fizeram uma limpeza ecológica na trilha e distribuíram mudas de plantas. A ação teve o objetivo de aumentar ainda mais a integração do ser humano com o meio ambiente. Em algum momento, o ser humano perdeu esse contato com a natureza, ele se afastou da natureza. E o problema é que, quando você se afasta de algo, você perde essa referência, você perde esse cuidado, você perde esse carinho. Se o ser humano não se sente parte da natureza, ele deixa de cuidar, ele passa a ter uma relação mais predatória, mais utilitarista com a natureza. Aliás, isso tende a ser até um discurso, muitas vezes, egoísta, de cuidar da natureza, porque ela é útil para a gente. Porque se a gente descobre uma forma de não precisar mais dela, a gente não vai pensar duas vezes antes de destruí-la. Quem quiser conhecer mais do trabalho, a organização de Juiz de Fora fica na rua Delfim Moreira, número 43, no centro. Por lá, recentemente foi inaugurado um espaço, em homenagem ao calçadão da rua Alfield.